Vossa Mãe, Tão Filha do Céu, Sinto a mim ver Jesus. 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 Estou pensando em Deus. E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré, Estou pensando em Deus. Sinto a mim ver Jesus. 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 Alguém caminhava, o povo de Deus, era rico de nada, só tinha esperança, eu vou na estrada. Alguém sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça, e não tem mais nada. Alguém sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça, e não tem mais nada. Alguém sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça, e não tem mais nada. Alguém sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça, e não tem mais nada. Alguém sou teu povo, Senhor, e não tem mais nada. Alguém sou teu povo, Senhor, e não tem mais nada. Alguém sou teu povo, Senhor, e não tem mais nada. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.